Música Olá a todos, nós somos o Simple Piano Bar. Nós começámos por um trio, agora somos dois trios. Somos dois trios, eu sou o Gustavo, sou o Tiago, sou a Vera, Anastasia Campion, o Nuno Faria, Rui de Andrade. Isto é um projeto que já existe há cerca de sete anos, onde começámos com uma formação em trio e hoje vamos fazer uma pequena apresentação da nova formação do Simple Piano Bar com alguns músicos convidados. Complemento fazer algumas versões de swing jazz de alguns temas não só dos anos 40, anos 50, dos anos 60, por aí fora, como versões muito atuais para piano, contrabaixo e agora também com acordeão. Eu espero que gostem ainda da apresentação do Simple Piano Bar. Nós também gostamos muito de vocês. É verdade ou não? Sim, 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 sim. Vamos lá. Música 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 Boa noite. Música 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 Música